Música Nazaré celebrou a sua festa principal durante o fim de semana, 24 e 25 de março. A anunciação do Anjo a Maria. No domingo 26 de março, 100 jovens cristãos da Terra Santa participaram da jornada de retiro espiritual no deserto, em Jericó. Música Na quarta semana de quaresma, a peregrinação franciscana fez uma etapa no Santuário da Flagelação. Foi inaugurada em Belém a estrutura Os Três Reis Magos, um lugar de encontro e hospedagem para sustentar os cristãos locais e criar desenvolvimento. Música Uma das principais missões dos frades franciscanos, apoiadas pela coleta da Sexta-feira Santa, é a educação. Quinze escolas em toda a Terra Santa, para 12 mil alunos. Música No sábado 25 de março, Nazaré celebrou sua solenidade mais importante, a Anunciação. Um aniversário repleto de tradições, meditações, alegria, fé e oração. No dia antecedente, na sexta-feira, dia 24, alguns representantes das comunidades cristãs se reuniram na Gruta da Anunciação para acolher o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, na sua entrada solene na Basílica e para rezarem juntos às vésperas. Música Ao anoitecer, muitos fiéis se reuniram para rezar e contemplar o mistério no lugar onde o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. É uma experiência, uma realidade que só precisamos acolher. Vemos como a grandeza, a onipotência de Deus aceita passar através da liberdade de uma mulher, Maria, que com seu sim, com a sua plena participação, tornou possível a redenção da humanidade inteira. É algo tão grande que a vida inteira não é suficiente para entender. Todavia, é algo que nos toca sempre e nos leva a acolher este mistério de uma vida nova, que nos surpreende e vai além de nós. De uma vida nova que nos surpreende e nos supera. Na manhã do sábado, dia 25, Dom Pierbatista Pizzabala presidiu a Missa Solene na Basílica Superior. Dom Marcuso, na presença de alguns bispos, muitos concelebrantes de uma multidão de fiéis, apresentou a homilia preparada pelo administrador apostólico. A vida de Deus em nós passa através da escuta. Com Maria, se reabre o diálogo entre Deus e o homem. Dialogar não significa apenas ouvir, mas ter uma atitude constante de acolhida do dom do outro. Ouvir significa viver uma vida que não se afirma e não se define por si mesma. É viver através de um relacionamento. Uma especialidade da festa deste ano foi a presença de uma representação de Fátima, enviada na comemoração do centenário das aparições em Portugal. Agradecemos a Deus pela presença da imagem de Maria entre nós. E esperamos que 2017, ano em que se celebram os cem anos da sua aparição em Fátima, em 13 de maio, seja um ano de bondade e bênção para o mundo inteiro. Que o demônio seja freado e se dê início a uma fase nova. Estamos especialmente alegres por essa imagem passar por aqui e chegar a Lepo, precisamente em 13 de maio. Será a Virgem de Nazaré quem consolará e estará próxima de quem sofre. A liturgia solene foi a expressão da grande fé e devoção dos cristãos de Nazaré e de toda a Terra Santa. Hoje, de modo especial, nossa família inteira quis agradecer a Nossa Senhora a sua proteção por três netos meus que duas semanas atrás caíram no centro passoral da paróquia e tiveram feridas graves. Graças à providência divina e à intercessão de Nossa Senhora, eles se recuperaram e puderam participar conosco da Missa da Anunciação, que é a Festa de Nazaré. A solenidade se concluiu com a tradicional procissão com velas do sábado à noite, presidida pelo administrador apostólico, que quis recordar assim o 12º aniversário da procissão mariana que lhe quis na época em que era ainda o custódio da Terra Santa. São cerca de 100 os jovens da Terra Santa que participaram de um dia de espiritualidade na área de Jericó, uma maneira de expressarem seu desejo de encontrar Jesus, de se aproximarem dos seus colegas de caminho e de se liberarem das dificuldades do dia a dia. Através do deserto de Judá, da Laura e de São José de Coziba, até o convento franciscano de Jericó, os jovens marcharam em silêncio, acompanhados por Padre Imad Kamel, responsável pela pastoral juvenil, além de vários religiosos. Os jovens são uma parte integrante muito importante da Igreja e da nossa comunidade que mora na Terra Santa e na Palestina de modo especial. Esse período de jejum quaresmal em preparação para a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus se torna sim uma oportunidade muito importante para darmos a esses jovens comida espiritual. Em seguida, os jovens se aproximaram do sacramento da penitência para depois ficarem em adoração diante de Jesus e participar da Santa Missa na Paróquia Latina de Jericó. Nessa experiência que vivenciamos com jovens durante esta marcha silenciosa, fizemos com que eles conversassem com Deus, dando-lhes a oportunidade de dialogar com Jesus. Uma experiência realmente única. Eu digo a cada jovem, mas sobretudo a quem mora aqui na Terra Santa, que não é suficiente a Terra ser santa. É preciso sermos santos na nossa vida. Há séculos, os franciscanos da custódia da Terra Santa cultivam a prática da peregrinação quaresmal, um ato de particular devoção que consiste no recolhimento e na oração nos santuários da paixão e morte de Jesus. Começamos esse percurso quaresmal das peregrinações pelo Dóminos Flevite, recordando um pouco o pranto de Jesus sobre a cidade de Jerusalém, que se recusa a acolher o Messias. E nos juntamos ao pranto de Jesus para depois acompanhá-lo na sua luta até a agonia no Getsemane, onde Jesus nos ensinou como se vence toda tentação, como a oração pode se tornar a força que sustenta cada perseguido e que lhe permite testemunhar de verdade a fé, sem sentir o Senhor longe dele. A tradição cristã coloca aqui dois momentos da paixão, a fragilação e a condenação à morte. Os dois santuários estão dentro do convento franciscano, como também é a sede do Estúdio Bíblico Franciscano. No teto da Capela da Fragilação, um mosaico, que representa a coroa de espinhos. E hoje nos encontramos aqui nesse convento da flagilação, que recorda esse momento doloroso da vida de Jesus, em que Jesus nos mostrou todo o seu amor, precisamente sofrendo em silêncio por nós, e oferecendo toda a sua dor pela salvação do mundo inteiro. A liturgia quaresmal teve início com a oração das vésperas, seguida pela missa solene presidida por Frei Alessandro Conilho, professor do SBF, junto com a comunidade franciscana da Terra Santa. Participaram também religiosos e cristãos locais. O texto bíblico recorda como os soldados romanos conduziram Jesus ao pretório e o colocaram no meio de toda a corte. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram um manto escarlate e o coroaram com uma coroa de espinhos. Antes de mais nada, viver nesse lugar significa, como frade, antes que como professor, viver em um lugar onde Jesus nos mostrou como se vive na fé o sofrimento. Isto é, sempre que alguém sofre, se ele viver o sofrimento no silêncio e na oração, do mesmo modo como fez Jesus, eis que ele vai encontrar uma força incrível. Também viver nesse lugar como professor, pois aqui temos o Estúdio Un Bíblicum Franciscano. Significa que para vermos quanto é grande esse amor, passamos muitas horas lendo a Bíblia, procurando lê-la nas línguas originais, procurando entender a história, estudando a arqueologia, inclusive, para assim aprendermos desse tesouro enorme, que é a Sagrada Escritura, o quanto mais possível, para conhecermos cada vez mais o rosto de Deus e anunciá-lo ao mundo inteiro. Em uma quente tarde palestina, em Belém, mais de 200 pessoas, entre habitantes locais, frades e autoridades, voluntários, estrangeiros e locais, se encontram a poucos metros da Praça da Mangedoura. Aqui na quarta-feira, 29 de março, inaugurou-se uma nova Guest House. É um sonho que se torna realidade, é um projeto que nasceu de um grupo de amigos, um pouco distantes pelo abandono do Centro Histórico de Belém e, de modo especial, do Caminho da Estrela, um dos lugares principais da cultura cristã e das raízes cristãs desta cidade. Graças à providência, com a ajuda dos frades e dos doadores, conseguimos esta casa e a transformamos em um projeto para a comunidade local. Transformar-la em um projeto para a comunidade local. Inspirando-se na homilia do Papa Francisco, de 6 de janeiro de 2017, na antiga relação com a cidade, o nome da casa é Dar Al-Majus, em árabe, Reis Magos. Em parte, Guest House e em parte, lugar de encontro. É uma oportunidade para se preservar o patrimônio da cidade e envolver a comunidade local e se propõe a se tornar lugar de encontro e ponto de apoio para quem quiser viver uma experiência de oração, turismo ou serviço na Terra Center. O coração do projeto é Desenvolvimento Social Community, em função do envolvimento da sociedade local desde o início, pois nosso interesse é desempenharmos todas as fases com o time local e criarmos novas oportunidades de trabalho. O resultado final desta casa reformada está a serviço da comunidade inteira. Nosso slogan deve ser, na prática, viver uma experiência. Nós desejaríamos oferecer uma experiência, uma experiência especial que todo mundo possa levar consigo. Não apenas visitar um lugar ou fazer uma simples peregrinação, mas também uma peregrinação muito profunda, que é viver com as pessoas. Hóspede é uma palavra muito importante. No hóspede está presente o próprio Jesus, recordou o custódio da Terra Santa, Patom, pouco antes da bênção do complexo e do corte da fita, na presença da prefeita Vera Bobum, acompanhada pela Câmara Municipal inteira. No terraço panorâmico, os frades doaram a Medalha da Alma Agradecida em sinal de agradecimento aos doadores, três como os Reis Magos, ATS, Associação Pró-Terra-Sancta, Padre Javier Segrice, de Madrid, e Guia Modesparcer Moscateli, da Suíça. Entre um prato de buffet preparado pelas mães do curso de cozinha e formação, lançado pela Associação Pró-Terra-Sancta alguns meses atrás, e a música dos jovens músicos, que moram no térreo da estrutura, voltam à mente as palavras do Papa Francisco, que inspiraram o nome da Guest House. Somente virá estrela quem estiver disposto a empreender o caminho. 15 escolas em três diferentes continentes para quase 12 mil alunos. Os números que documentam o compromisso da custódia da Terra Santa na educação provocam estupor. Era o ano de 1598, quando os frades da Ordem Menor, vindos à Terra Santa, havia pouco mais de três séculos, resolveram fundar em Belém a primeira escola do Oriente Médio. Quando os franciscanos vieram aqui, vieram para custodiar os lugares santos, mas se deram conta de que a Pedra Viva precisa do cuidado dos franciscanos, e por isso, perto de um santuário, construíram, antes de mais nada, uma escola, e logo, um centro esportivo e uma paróquia. Hoje, onde quer que exista um santuário custodiado pelos franciscanos, pode-se encontrar também um instituto escolar. O último situado em Canaá se une àqueles de Jerusalém, Belém, Jericó, Nazaré, Aifa, Aco, Hamlet e Jaffa, para Israel e a Palestina, e ainda àqueles na Jordânia, em Chipre e na Argentina. Esse é um segmento que absorve muitos dos nossos recursos, pois nossas escolas, sobretudo na Palestina, não contam com nenhuma subvenção, senão a ajuda constante da custódia da Terra Santa, que conseguimos graças à coleta da Sexta-feira Santa. A generosidade dos fiéis do mundo inteiro dá, portanto, uma contribuição indispensável à missão educacional dos franciscanos. Missão que visa a acolhida dos alunos sem distinção de nacionalidade, classe social e, sobretudo, pertença religiosa. Exemplo virtuoso disso é a escola de Hamlet, cidadezinha na maioria branca, situada a 40 quilômetros ao norte de Jerusalém. A escola aceita todo mundo sem discriminação, acolhe muçulmanos e cristãos. Os cristãos são cerca de 58% dos alunos, o resto são muçulmanos. Todos moram juntos, trabalham juntos e têm bons relacionamentos. Na escola, recordamos e festejamos todas as ocasiões e os aniversários, quer dos cristãos, quer dos muçulmanos. A escola foi construída em 1728 perto do convento dos santos Nicodemo e José de Arimateia e acolhe quase 400 alunos. A escola existe há centenas de anos e nós, ano após ano, conquistamos mais sucessos. Em 2014, por exemplo, alcançamos o primeiro lugar entre todas as escolas árabes e hebraicas na área central. Em 2016, conseguimos uma porcentagem de sucesso no exame final de 100%. Estar aqui na escola da Terra Santa é uma das melhores escolhas que já fiz. É uma escola de alto nível acadêmica. Educarmos-nos à paz, educarmos nossos alunos à paz, esse é o lema da custódia da Terra Santa em âmbito escolar, na certeza de que uma sociedade e uma cultura nas quais o outro não for percebido como inimigo vão se construir aos poucos, ano após ano, em meio às dificuldades diárias. hoje as escolas estão sofrendo uma crise financeira abaladora, mas isso não nos impede de desempenhar nossa missão enquanto os pais dos alunos ficarem e colaborarem conosco e enquanto tivermos amigos no mundo inteiro que nos sustentam com suas doações para os vários projetos. nós temos amigos. e também nos sustentam com suasridas. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do quinto evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários. Atualidade da igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos, visite o nosso site.